Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar 12 sinais da má circulação. Então, em primeiro lugar, o que é a má circulação? Má circulação é um termo que eu não gosto muito, é um termo extremamente genérico, pode significar um problema tanto no sistema arterial, como no sistema venoso, como no sistema linfático. É um problema similar se eu falasse para um eletricista que tem um problema elétrico ou usando uma piadinha interna, ou falar para o encanador, que na verdade o cirurgião vascular acaba lidando com os canos do corpo, com os vasos, falar para o encanador que tem um problema de encanamento. Então, má circulação é extremamente genérico, pode significar qualquer problema dentro da especialidade da angiologia e da cirurgia vascular. Mas isso não me impede de falar quais são os 12 principais sinais de um problema de má circulação. Sem sombra de dúvidas, o principal número 1 é a dor. Então, a dor acomete a grande maioria dos pacientes que têm má circulação. A questão é que a dor pode ser um pouco diferente. Então, no problema da circulação venosa, essa dor pode aparecer com uma sensação de peso, o cansaço nas pernas. Agora, numa situação onde o problema é arterial, essa dor pode ser mais uma claudicação intermitente. Então, aquele paciente que caminha e ele tem que parar por causa da dor e essa dor em grupos musculares, então panturrilha, glúteo, todos os músculos da coxa e perna. Então, por quê? Porque falta oxigênio, não tem oxigênio para produzir a energia necessária para a contração muscular. Então, falei a primeira causa de todas, sem sombra de dúvidas, é a dor. Agora vou falar a segunda causa. A segunda causa é bem interessante porque ela quase que separa um grupo de doenças de outra. Então, é o inchaço, é o edema. Esse inchaço em membros inferiores, normalmente ele está relacionado a um problema venoso ou a um problema linfático. É muito raro ter inchaço num problema arterial. O que pode acontecer é coexistir. Pode ter problema arterial junto com o problema venoso ou linfático. Agora, quando tem esse inchaço, normalmente a gente está pensando aí num problema venoso, linfático ou ainda o lipedema, que eu falo bastante nos outros vídeos aqui do canal. O terceiro sinal, bastante frequente também, é o aparecimento de veias tortuosas dilatadas em membros inferiores, são as famosas varizes. Ela só é extremamente frequente porque varizes é muito frequente. Então, a gente vai encontrar desde varizes que tem uma questão mais estética, desde uma insuficiência venosa, que tem um problema de uma má circulação venosa e muito mais significativo, podendo causar desde manchas, sequizema, coceira, uma pele mais endurecida e tudo isso pode ser desencadeado por causa dessa insuficiência venosa. A ponto de levar ao quarto sinal de má circulação, que seria as feridas, as úlceras nas pernas. Em primeiro lugar, eu vou separar a ferida de úlcera, ferida normalmente são mais agudas, são aqueles ferimentos que acontecem e podem resolver em torno de 15 dias. Agora, as úlceras não, as úlceras são crônicas, um dia elas podem ter sido ferida, só que por ter se perpetuado por muito tempo, elas acabam se cronificando e viram as úlceras. Então, as feridas e úlceras podem ser decorrentes de má circulação. Pode ser tanto pela má circulação venosa, quanto pela má circulação arterial e mesmo até linfática. Então, só a presença da úlcera, a gente não consegue definir qual o sistema que está acometido. Mas, todo o aspecto dessa úlcera pode indicar, sim. Por exemplo, o formato da úlcera, a localização, pode direcionar para uma úlcera venosa, uma úlcera mais dolorosa, com bordas ilimitadas, com a área necrótica, tecido morto, pode indicar mais uma úlcera arterial ou pode ter também a úlcera mista também, que eu já falei de tudo isso aqui em outros vídeos do canal. Agora, a mudança de coloração também é um sinal de má circulação. Veja, quando a gente tem uma obstrução arterial, a gente vai ter uma palidez. Se isso se prorrogar, pode ter até uma gangrena que muda de cor, pode ficar até preto o pé. Então, normalmente as cores que chamam atenção para a gente são a palidez, quando fica bem clarinho, a cianose, que é quando fica bem roxinho o membro. Essa coloração pode ter várias tonalidades de roxo. E quando fica muito vermelho, quando fica hiperemeado, fica esse vermelhão também é importante. Então a questão pode ser a coloração fixa, pode ser a coloração que fica mudando de cor ou em sequência. Quando tem a sequência da mudança de cor, pode ser o fenômeno de Renault, que é um vaso espasmo, quando essa artéria se fecha, por exemplo, desencadeada pelo frio ou desencadeada por algum estresse. Isso pode acontecer e levar à má circulação com alteração da coloração. Outro sinal é a mudança da temperatura. Então a gente pode ter áreas mais frias, áreas mais quentes. Normalmente as áreas mais frias indicam uma má circulação onde não chega o sangue arterial e áreas mais quentes podem sugerir uma infecção, por exemplo, uma infecção do sistema linfático, uma erisipela, por exemplo. Então essa mudança da temperatura pode ser no mesmo membro ou comparado com o outro membro. Então se você tem uma perna quente, uma perna fria, alguma coisa está errada e pode sim ser um problema de má circulação. As infecções recorrentes, como eu já mencionei, a erisipela, por exemplo, que deixa o vermelhão, que deixa a febre, que deixa até em alguns casos aquelas bolhas. Elas podem indicar um problema de má circulação linfática. Um outro sinal interessante são as alterações tróficas, como perda de pelo, por exemplo. Na insuficiência venosa mais avançada, começa a perder pelo abaixo do joelho. Às vezes as pessoas acham que é por causa da meia que está usando, que está fazendo atrito, até pode colaborar, mas a insuficiência venosa por muito tempo acaba fazendo cair esses pelos. Então há uma mudança da pilificação. Uma outra coisa seria a velocidade de crescimento das unhas. Então se alguém tem uma obstrução arterial crônica de um lado da perna e não tem do outro, pode ter uma velocidade de crescimento da unha diferente. Então uma unha na perna boa cresce mais rápido e a unha na perna ruim cresce muito lentamente. Então a frequência de cortar a unha pode ser uma dica de má circulação nas pernas. Quando não chega sangue adequadamente na perna, ou seja, de novo, má circulação, há uma atrofia muscular. Então esse músculo começa a se atrofiar, então perde força. Nossa, essa atrofia muscular também é um sinal da perda da circulação arterial. Nós temos também as parestesias, que seriam o típico formigamento. Quando a gente sente um formigamento em alguma extremidade que pode ser nas mãos, pode ser nos pés. Isso muitas vezes está relacionado com uma questão neurológica, mas em uma parcela desses pacientes a influência da má circulação é enorme. Então a gente pode ter, por exemplo, no diabetes, a lesão do vaso nervórum. O que é o vaso nervórum? São os pequenos vasinhos que irrigam os nervos. Então esses vasinhos perdem essa capacidade de irrigar os nervos de forma adequada. Os nervos morrem e o paciente passa a ter esse formigamento, essa dormência relacionado a um problema neurológico e vascular. Agora, algumas obstruções arteriais também podem levar a esse formigamento e dormência. Então pode ser um sinal de má circulação também. Agora, um sinal bem interessante que eu tenho certeza que você nunca ia imaginar que era um sinal de má circulação, é a amaurose fugaz. Eu vou falar o que é a amaurose fugaz. É a cegueira monoocular transitória, ou seja, você fica cego de um olho por um período e depois essa visão volta. Então imagina, você parou de ver por um olho só, aí você começa a ficar bem preocupado. Aí quando você começa a se preparar para ir para o hospital, volta a enxergar. Aí você marca uma consulta. Com quem que você vai marcar a consulta? Com certeza não é com cirurgião vascular, você vai marcar com o oftalmologista, que é o médico do olho. E aí você vai descobrir que, na verdade, isso é um problema vascular. Muitas vezes é uma placa na carótida que se desprendeu e foi parar na artéria retiniana, causando essa cegueira transitória. E é um pequeno sinal de que pode vir a ter um AVC, um derrame em pouco tempo. É um sinal essencialmente de má circulação. E esse mesmo problema pode levar a um outro sinal que eu queria mencionar, que é a síndrome do dedo azul. Quando a gente fica com o dedo azul de forma fixa, é isquemia, falta de oxigênio nessa periferia. Agora, por que acontece isso? Quando uma pequena placa de aterosclerótica também ocorre um desprendimento de microcristais de colesterol, mas ao invés de parar lá na artéria retiniana, vão parar numa artéria bem distal do dedo, uma artéria bem fininha e aí causa essa pequena área de isquemia. Então, eu falei aqui 12 sinais frequentes de má circulação, que pode ser de má circulação arterial, venosa ou linfática. Se você tiver qualquer um desses sinais, eu recomendo conversar com o seu cirurgião vascular, que ele vai poder te ajudar com certeza. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo! Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo!